Quem quer batalha pesada, violenta, sangrenta, é mão pro alto e grita o seu crânio 2K na voz, vamo que vamo, vamo que vamo Eu sou o 2K, mas mando aqui, é sem receio A calça tá rasgada, porque o acidente vai ser feio Bagulho é muito louco, mano, deixa eu te falar Cê mostrava o mano, no beat eu vou te atropelar Bagulho é muito louco, mano, nessa levada Colou o perota, mano, com a blusa falsificada Aí cê sabe, mano, cê não sabe nada Por isso o bagulho é louco que eu colhei na improvisada Até porque cê não manja da improvisada A calça tá rasgada, a próxima coisa que vai se rasgar na sua cara Até porque cê não entende da improvisada 2K, KKK, porque seu frital é uma piada Bagulho que é louco, fica tranquilão Aí cê tá ligado, ó, boa argumentação Cê tá ligado que eu tô tranquilo, ó Tô cristal e você sabe, é junto Construção Pra você ver que nessa cê se ferra A cara sai rasgada, pois isso é um sofrimento de guerra Então cê tem que ver, cê tem que compreender Até porque cê sabe, mano, isso eu vou esclarecer É falsificado, aqui não fico puto É embalagem, né? Tem que combinar, é com o produto Então cê tem que ver, a gente vai chegar e retornar Infelizmente, essa aqui não vai dar Se liga, meu mano, agora eu ando nessa track Minha camisa é falsificada, aparece até sou rap Aí, meu mano, cê liga, mano, pode crer Cê liga, mano, tipo é alto, agora, mano, proceder Pra você ver, pode crer Até porque cê sabe, nessa fita eu vou ter que esclarecer Falsificado, você é um otário Sou um camaleão de guerra, igual lá o adversário Até porque você não tem a decência Fala de falsificado, porque não tem a essência Bagulho que é louco, aí vem pra somar O kkkkk agora vai ser Cê tá ligado, eu vou que vou Nós é falsificado, nós representa os camelô Bagulho é muito louco, cê não entende Porque o verso humano é de surpresa E aqui cê surpreende Demorou, mas cê não dessa rima Nós supera, a calça tá rasgada O mano que foi atrito de guerra, tá ligado Meu mano, que agora eu vou falar Colou no rap, meu mano, que agora que eu vou é te matar Primeiro round foi pra contar Como que vai ser a votação Vota por round De vida Obrigado, mano Vai voltar já Então é isso família, esse foi o primeiro round Peralta terminou Peralta volta DJ Se liga meu mano, agora eu mando bem assim Você fala que eu sou um merda Depois um, bota uma tag pra mim Aí menor que agora, que eu vou te falar Colou no rap, menor que eu vou ter que agora te gastar Você é um bosta, vai ser o teu serviço de resposta Na moral, vai ser agora Você perde ou a posse Na moral, vai ser o que eu vou ter que te explicar Bagulho é louco, não é rima menor Agora você vai falar Pra você ver que você se atrapalha Quer ficar falando essas paradas Esquece redes sociais Se o daqui é uma batalha E você tem que ver que cê é canalha Sinceramente, você rima Só que se atrapalha Meu irmão, aqui cê é banal Pisca eu lá no Facebook Compartilha meu canal Aí fica complicado Cê tá de sacanagem Mas agora você sabe Cê é meio de personagem Aí, é por isso que você é escroto Compartilha meu canal Isso aqui é união Eu não ajudo o outro Bagulho que é só Fica todo mundo Aí eu faço aqui a boa argumentação Porque você não tem o hit na pista Risquinho na sombresteira Aleph, risco no breitalista Meu amor de Deus Não manda bem Cê tá ligado que agora rima Chega e convém Se eu já animo a plateia Que nem sua camiseta Muita heavy, pouca ideia Bagulho é muito louco Cê já tá até chapado Com quem cê quer rimar Cê sabe que cê tá travado Aí nem vou a zoa você, meu mano Porque cê sabe, mano Que eu já te risco do plano Aí mano, tá ligado Não sou refém Cê fala do cara Na sua tem risquinho também A batalha é guerra, mano Eu mando na sessão Cê tá ligado Com a arsatear A arma tá na minha mão Tá ligado Melhor que eu vou te que te explicar Na rima Demorou, jornal Cê não convém na disciplina Ah, não convém na disciplina Mas te ajudar, meu mano Com essa rima Aí não tem como Porque você é banal Meu nome é riscado da lista Porque eu tô no livro celestial Tá suave Porque você não se iluda Não precisa ajudar Eu não pedi a sua ajuda Bagulho que é foda Aí eu falo pra tu Hoje nem Jesus vai ajudar tu Bagulho é muito louco, mano Eu já pego o mic O cara chama no chat Vai lá e deixa o like Bagulho é muito louco Chego só na malandragem Sabe que isso não é ajudar, mano Isso aí é mendigagem Que cuzão Tá louco Tá louco Pegou pesado agora, mano Aí família, vocês ouviram Vocês estão ligados Pela ordem Barulho para Alain e Peralta Barulho para dois Cai, Jornal Por vocês Um a zero, dois Cai, Jornal Jurados votam em três Dois Um Terceiro Gil pra cá Dois a um Um para o terceiro round Dois cai, Jornal Está na próxima Faça muito barulho Barulho